Vou testar a mira de um porco ali, então, hein? Tem... Ah, não, não adianta. Tem que ser um porco de espalho. Beleza. Entramos, hein? Uh, entramos. GG. Pô, eu não tô enxergando nada. Peraí, cadam? Tá medo de vir chegar aqui dentro. Tá por direitão, hein? Que isso? Cadê o maldito? Cadê o maldito? Ele tava vivendo. Ai, ai, eu tô aqui. Parece que eu morri lá dentro, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu só me armar aqui, que tal assim arma. Vocês sabem onde eu tenho base? Não, pensei que já sabia, já. A gente vai procurar a base. Vai no... H-12. Ó, Cadão, ali ó, a esquerda ali, ó. Vai falhar. Dá pra gente aquecer ali, hein, ó. Tem um jogadorzinho de madeira ali, ó. Vamos aquecer aqui, ó. Ah, já raidão um monte. Ah, já raidão, hein? Tá aqui sem graça. Tá, raidão com o gringote. Ó, tem essa aí. Ah, vamos. Vou dar uma paixada aqui pra ver. Ó, ele trope ali na frente, Cadão. No meio dos pedregos ali, ó. Vai ter esse quadro, galera. C4, 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 C4. C4, 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 C4. Não precisa nem descer, pode ficar aí. Tá? Beleza. Vem uma sentra. Quem passa aqui embaixo vai achar uma sentra jogada por aí. Ó, esse aqui parece promissor, hein, galera. Ó, tetinho de metal. Tá no meio ali, ó. Tá bem no meio ali, ó. A gente tá. Aqui, antes, vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui. É bunker, eu acho. É bunker? É bunker. Ou não? Ó, aqui, ó, cada um. Dá pra atacar aqui, ó. Três mísseis e umas balinhas. Tá, tá gravando? Tô. Ó, tá gravando. Tá, pera aí, Tom. Vambora. Tá, falou. Ó. Entramos, hein? Uh, entramos. GG. Tem nada na base. Bora, Mario. Tem sim. Ah, era bunker mesmo aí, ó. É bunkerzinho mesmo. Ó o cara dormindo aí. Marine. É, Marine. Ó, você tá prendendo esse carro. A calça, ele tá começando ainda. Ah, tem de tecnologia aqui, ó. Tá trancado? Tá. Toma aí, não gasta a lote do estilo explosão. Não, tá doido. Tá doido que eu vou gastar a missa aqui. Eu preciso dar uma roquetada ali. Ó, tem uns milho aqui, ó. Pega uma espada aí, ó. No corpo dele. Opa. Tinha nada? Tinha nada? Aqui, ó. Vou meio que a gente tinha aqui, ó. Não. Não tem. Ué, tem que ter mais... Ó, ele tinha engrenagem pra caramba, mano. Se a gente precisasse agora. Engrenagem, essa engrenagem é boa. Eu vou levar. Leva. É cano, né? Cano é bom levar. É. É uma... Você trouxe alguma coisa pra queimar o armário? Não trouxe, mano. Aqui vai ter, aqui vai ter. Olha, olha cada um. O sufur. Sufurzinho bom, mano. Ó, tem madeira aí em algum lugar? A madeira em pano, a gente faz... A gente faz flecha de fogo aqui, ó. Tem pano aqui, gasolina. Até que eu vou pegar madeira lá. Eles falam que quando eu tô no bug da árvore do deserto, aqui, ó. Você tá no lado, tô batendo o giz, não vai? Ah, eu reportava. Vou falar, ô. Vamos trabalhar. 25. É... Molhou um pouco as flechas. Molhou um pouco? De limpeza. Aí, acabou. O que será que tem? Ó. Ah, veio bom. Valeu bom, deu bom aqui, ó. Não tem slot aí, né? Não. Pô, essas pólvores vão fazer alguma coisa, hein? Fazer umas matas. Dá, dá pra ver, vem cá. Ou dá pra fazer mais crime. Ainda tem míssel aqui. Tem quatro mísseis. E só. E aí, essa treta aqui? Quem será que ganha? Treta. Quem tá brigando aí? Tá parado? Ó quem, hein? Quem vai ganhar? Cachorro. Cachorro ganha. Eu vou dar um tapa aqui, ó. Tá torcendo contra você? Toma, pá. Vai, toma. Ó lá. Ó o cachorro ganha lá, ó. Ó o cachorro ganha. Ó o cachorro ganha. Ó o viado, mano. Toma. Ei. Ó o cabelo. Ó o cabelo. Tomou, mano. Basta o Toyo já me matando. Até o viado. Eu nem encostei no viado, já começou a me chifrar, mano. Tem que ir ao RDS vizinho aqui também, esse quadradinho ali. Não tá nem essa base, né? Porque a nossa base é pequena, né? É grande a área que a gente ocupa ali, né? Nem é tão grande assim. É só os muros que fazem efeito de ser grande. Nossa, ficou muito hora essa pistinha aqui que eu tô aí. Ah, Fê. Capotou ainda. Não adiantou dar essa luz, Toyo. Oxe. Olha, cê viu? Bateu a bunda. Tá, mas tem um quilômetro de pista que cada um pulou lá de fora. Não, mas eu... Ó, cada um. Baratas véi aqui, ó. Aí sim, hein. Giroflex e tudo. Nossa, a gente vai ter aqui o ringue UFC aqui, ó. Isso aqui tá mais por banheira de... Do Gugu. Banheira de dia do Gugu. Tem quinto de pau, vou deixar no baú. Vai dar aquela base lá que eu te falei de cês. O quê? Ah, não, errei. Calma, falta uma coisa aqui. Não, tinha que tomar choque. Não, tinha que tomar choque. Era ser muito top. Errou a eletricidade, ele deu errado. Não, mas seria legal. Não. Seria interessante, pô. Errou, é. Seria top, mano. Ele vem quebrar de propósito. Não, não, não. Eita, eita, eita. Ai, ai. Ops. Ai, é tanto queimando, mano. Ai, ai. Tem que quebrar sua coliseu aqui, viu, Tonho. Não foi, não. Ele ficou com o grandão. Não queria que fosse queimando, não. Vamos com o grandão. Cadê o ali? Tem gasolina? Tem gasolina aí? Tem. Tem quentão aqui. Nossa, que eu tô metade alta aqui. Tá espalhando fogo ali, ó. Tá pegando coliseu daqui a pouco. Qual que é? É mesmo quadrante, Tonho? É, H13? H18. Caramba, é. Não, é isso aí. Ah, não. Você pulou. Mentira que eu tô vendo. Você sumiu pra mim. Carapédio. Nossa, você botou. Hã? A gente tem que ser sumida. É, tem escotilha em cima? Eu não tô vendo. Não sei, mano. Tô vendo uma toa aqui. Tô vendo uma vitrine aqui com duas portas de chapa. É. Tem um tet. Sem vitrine, né? Só tem uma. Mas tá com frame de... De tet e madeira. Madeira. Puta de tet aqui, ó. Isso, isso. Isso aí mesmo. Nossa, eu sento desligada. Embaixo você vai ver. De madeira. O que ele fez. É o bunker. É o bunker. É o bunker. Um negócio, não é? É bunker, né, cara? Olha o tal outro. É, bunker. Põe a entrar, bunker. Vou entrar por aqui, ó. Ele não sabe fazer bunker. É? O escotilha aqui de cima tá de frame de madeira. Ele não sabe fazer bunker. Ele acha que tem... Isso aqui ele tem que fazer de madeira também pra ele quebrar depois. Eita, porra. Sai, 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 sai. Se tivesse explodido aí, os dois precisar. O que aconteceu? Cada atacou eu travei ele. Eu não sabia que ia atacar o negócio, mano. Não sabia também. Ih, foi só... Nem metade, não foi? Ó, Cadão. Aqui, ó. Aqui, ó. Taca a bala. Taca ali bala. Ó o fogo. Ó o fogo comendo. Ó o fogo comendo. Tá pegando? Ah, tá comendo agora. Tá. Antes não dava dano. Não. Já era. Caraca, que bunker bom esse aqui, hein, Tony? Será que tem saquinho aqui? E quantas balas explosivas aí? 35. 35? Será que dá pra quebrar uma escotilha? 25. É aqui, ó. Bem no frame. Eu taca um misto no frame, você taca umas balinhas. Vai. Ilumina pra mim aí, ó. Ó, escotilha. Peraí, peraí. Aí, tá bom. Peraí, eu taca aqui no meio. Um pouquinho mais pra esquerda. Mano, parece só uma balada aqui. Esse bagulho. Tô falando que o Tony tá fazendo baladas velhas aí. Nossa, três de vida eu te bato. Três? Só uns techs, hein. É top, mano. Tá da hora, hein. Mano. Pode pegar aqui? Ainda bem que não tinha. Não. Tebata, achei seu baú. O outro tá trancado. Olha seu baú na esquerda. Meu baú? Esse cara tá organizado. Ó a cor do baú. Ó o que tem dentro. Oh, techpots. Como é que diz o gringuinho lá? É... Juice, juice, juice. E aqui esse shopping, cara? Caraca, c4 aqui. O que você acha? Taca, taca, taca. Ah, mas... Opa, peraí. Acho que é pra cá, hein, mano. Eu tenho três missos aqui. Dá pra quebrar, hein. A porta de garagem. Dá no meio. Dá no meio. Vou dar no meio ali. Aí, você quebra a porta da esquerda. Que eu acho que vai pra esquerda. Tá com mais um misso, já quebra a porta. E dá dano na porta de garagem. Peraí. O que dá pra... Tá mirado já. Aí. Dá uma olhada lá. Mais uma porta aqui, Cadu. Vou botar pra um peido? Pode, pode. Uh! Vou atacar mais um, quebra. É isso. Vou dar essas bolas pra outra coisa. Não! Sobe! Tá preso, Cadu. Calma aí. Ai, Torre, você não quer vir aqui? Não. Para. Tá divertido, Torre. Vem morrer com a gente. Cliente. Tá de boa. Agora eu vou dar umas balas. O cara tá dormindo, né? Essa aqui vai pra entrada, ó. É aqui mesmo que eu bato, ó. É? Vou botar com a porta do peito. Vamos lá. Quebrar esse baú aqui, rapidão. Olha. Cadão, a gente nem vai precisar do L. É? Você vai ver a situação que eu tô fazendo. Nossa, Cadão. Olha como tá uma peixutinha. Pobro, caraca. Bolt. AK, ó. Tá novinho. Laser. AK, uns. O cara não era pobre não, Tonho. Não dava nada pra bala dele, velho. Vai ter loot aqui. Valei. Vai ter loot aqui. Pode bater. Pode que o cara sair construir. Peraí. Eita. Joga lá quatro pedras na porta. Eu tô com piroca, mano. Você tá sem piroca? Eu tô com um fio piroca. Ah tá. Falou, acabou de catar o baú. O que você passa? Esse negócio de madeira aqui. Por que será que faz madeira? Então. Quer atacar umas peidinhas aí? Não é brinca aqui. Vamos terminar. Aham. Vou pegar pelo menos do armário pra gente fechar. Um caco. Uhum. Tá tudo fora aqui no chão. Opa. Você tem uma na mesa. Uma na mesa? Uhum. Esse é espelho daqui e um míssel. Acho que é aqui. É aqui, ó. Tô dormindo. O cara tá de MP5. O M2. O cara tá de M2, véi. Nossa senhora. O que é isso? É o Gengivite, mano. É o Gengivite. Gengivite? Eu nem sei quem que é. Mas beleza. Tamo junto, Gengivite. Ó o Lera. O Lera que me matou ontem, galera. É o cara que me matou ontem, véi. O M2, né? Ó o M2 tá de volta. Recuperando o M2. Ó a cara. Já era. Rocket aqui, ó. Ele que me matou ontem, véi. God, God, mano. Aqui meu capacete, ó. Ó meu capacete, meu peitoral. Teu bacana. Rosinha. Nossa, mano. GG, galera. Nossa, véi. Limpa aqui, ó. Autorizei. Autorizei já, hein. Já bem que eu falei, né? Limpei, limpei. Autorizei. GG, mano. Nossa, fur. Eu tenho que matar esse maluco pra eles lembrarem de mim. A pessoa nem se perdeu brigado. Nada, foi? Tô maldito. Aqui, o Scrap. Nossa, o cara de ontem, mano. Cadão, você consegue fazer uma porta? Não consigo. Tem mental na normalia. Eu vou tampar aqui já. Ai, ai. Tá. Volta, volta. CGT aí? Tem. Pega o mission da monta aí, bata. Aham. Tô com o jupi-jupi, hein. Não avança. Beleza. Tá aí em cima. Tô vendo. Não sei se matou. Oh, conte. Tô vendo aqui. Tô vendo aí em volta. Aham. Eu vou ter que pôr uma porta aqui, mano. Poloca, poloca. Dois mil anos depois. Não, não avança, não. Tenta fechar. Ai, me matei. Matou? Me matei. Nasci. Matei um. Matei outro. Boa, acho que são só os dois, eu acho. Mas, cuidado. Tem mais um. Tem mais um. Deixa eu pegar a gasolina aqui e a gente vai, beleza? Beleza. Não sei se matei, deu um teco em alguém. Vocês estavam meio pelados. Tem coisa que se tranca aí. Vou tentar me trancar aqui, mano. Ah, matei mais um. Matei os três. Boa. Isso pode morar perto. Não, não tenho. Tá trancado. Matei ele com a jupi-jupi. No cadão. Vai, 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 vai. Boa. Boa, morreram, morreram. Deixa eu pegar a arma deles aqui. Uia, o cara tava com o C4. Ah, não, o cadão que tava com o C4. É eu, eu. É o cadão com o C4. Caraca, mano. Eles vão voltar. Não, vamos, vamos voltar. Só que tá trancado o teto já. Matei o último subindo, fugindo. Nossa, o cara tava de capacete, mano. Nossa, perto dele tá tudo de madeira, não tá? Tá, tava tudo... É, tá tudo pelado. Só tava com o couro, só. É, é tudo. Eu tô... Tem gente aqui. É, eles voltaram, eles voltaram. Voltaram, voltaram. Você tancou? Tranquei, tranquei. Se der pra fazer cama, tem barco. Aham. Entrar eles não entram mais. Tá bloqueado, só vocês virem a raidar, só. Mano, o cara tem pistola de prego da contra aqui, mano. Acho que era a loot de base em decay. Eles estavam pegando. Pode ser. Então, quando você chegar aqui, você não consegue entrar. Eu vou ter que quebrar a porta da frente, senão tem que matar primeiro eles. Não, de boa, de boa. Pra eu quebrar a frente. Não, beleza. A gente mata, deixa safe. A gente tenta matar, né? Eles estão esperando aqui fora pra eu sair. Mas eu não vou sair, porque eu não entendi nem como sair. Nem mal sabe esse que eu tô preso aqui dentro. Vocês estão aqui perto? Já? Tá vendo aí? Um... 210. Tá pelado. Tá pelado. Tá pelado não, tá armado. Tá armado. Tá armado, tá armado. Tá armado? Vê se tem mais loot por aqui. Eita. É nóis. Dá pra ver a cabeça dele. Eu acho. Tá correndo atrás aqui. Tô ouvindo barulho dele correndo. Uhum. Eita, tomou a cabeça. Tá de MP5. Eita, treta. Matou dois, cadê um? Aham. Se faltou um atrás da base ou dois. Tem um atrás da base que tá andando aqui. Um tá caído. É, tchote. Acertei. Tão atrás, tão atrás. Aí. Matou um. Matou pelado. Pera. Boa. Vou quebrar a parede aqui. A porta aqui, você já entra, hein? Meli. Meli? Tá tua CF aqui, ó. Pra eu quebrar. Porque eu taco e fecho a porta. A frente, porta da frente, hein? Ai, tomei dano. Não sei afinado. É só vim. Se você entrar, você avisa. Vamos lá, cada um. Beleza. Estamos entrando. Pode entrar um. Tem que ficar um fora. Entrei. Boa. A porta é nossa. Tá cheio de loot aí. Dá seringa pro cada um. Ah, seringa aqui, ó. Aqui, ó. Pode entrar? Pode, pode, pode. Vem, 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 vem. Vem que eu vou sair também já. Vem lá fora. Isso. Vem lá fora. A seringa tá debaixo do baúzinho, tá? Cada um. Pequenininho. Beleza. Eu tô com o inventário vazio, hein? Pode pegar tudo. Que a gente der pra pegar, a gente leva pra casa. É, a gente já tenta dar a vazar já. Aham. Nossa, tem seringa até nas fornalhas. Cada um, pega aí. Pega essa roupa aí também. Já pegou? Achei um peladinho morto aqui. Uma 12 na mão. Peguei aqui pra não deixar armar pra eles. Ah, é, tava no céu, eu matei. Pode vir aqui. Vem lá. Vamos levar umas armaduras pra nós. Minhas arminhas. As balinhas. Ó a pistola dele. Eu vou levar essa pistola de prêmio aqui, galera. É tranqueira, mas vou levar de prêmio. Eu tenho que jogar as coisas afora. Vou deixar essas peças aqui a gente não vai usar mesmo. Matei. Ó, eu acho que não tem não, né? Aqui a gente não tem mais nada. Vocês já pegaram o principal já. De rai e tudo. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar uma pedra aqui. Vou fazer umas barricadas. Vamos lá atrás daqui, ó. É, é o rapaz dos caras... É, o rapaz dos caras que me matou, que eu dei na flecha. Na flecha, que eu dou. Boa vingança, hein? Abriu a base. Cê plana, mata alma, mata alma, né? E... Enveneno. É, quase isso. É, emveneno. Cê plana. Chega. Tá bom. Chega. O importante é que a gente matou. Vocês mataram um monte. Eu matei os três em dentro. Eu peguei gasolina pra pegar o outro L. Boa. Subi, vai, vai, vai. Para. Onde ele veio? O outro que ele falou. Vai pra direita. Direita? Vem reta aí. A frente aí, ó. Vem um pouquinho. Esquerda. Oh, direita. Perto do... Direita? Direita. Direita. O Tonho sem falar o contrário. Ó, pistola do Tonho, galera. Pouso. Pistola do Tonho. Pistola. Turma pra mim. Boa. Alô. Alô. Lagou. Tá destruindo tudo. Ah, não. O doze é o Tonho. Alô. Tá caindo. Tá quebrando o doze é o Tonho. Ah, não. Mentira. Aí, acabou a energia. A entrada quebrou. Quebrou o fio. Ah, vai quebrar o seu corpo. Nossa, mais um coisa ali, ó. Vai pro saco ali, ó. Esse fio não era tigre. Pera, cadê a água? Cadê a água? Não tem água. Pera, os galão. Ai. Vou morrer.